Olá, ferinha! Tudo bem? E aí, vamos começar a nossa aula de português de hoje? Então, você vai abrir o seu livro na página 84. O tema de hoje é Dar um nó na língua. O que é isso? Dar um nó na língua? Alguém aí conhece o trava-língua? Acho que sim, hein? Acho que vocês já assistiram um videozinho antes da nossa aula aqui. Então, vamos lá. Página 84. Ao brincar com trava-línguas, você vai perceber que os sons de várias palavras se repetem e enrolam nossa língua. O desafio é falar rápido e evitar os erros. Então, vamos lá. De olho no texto. Esse trava-língua, eu acho que vocês já conhecem. Ó, o rato correu a rica roupa do rei de Roma. A rainha raivosa rasgou o resto e depois resolveu reemendar. Então, a gente tem que falar rápido para não errar. O legal da brincadeira é falar rápido e não errar. Tem um outro trava-línguas que vocês conhecem também. O doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Olha como dá uma enrolada na nossa língua. Então, é isso, ó. O rato roeu a rica roupa do rei de Roma. A rainha raivosa rasgou o resto e depois resolveu reemendar. Então, a gente tem que falar rápido e tentar não errar, ok? Então, agora tem perguntinhas aqui sobre o texto. Por que você acha que esse texto é chamado de trava-língua? Porque ao falar, né, a gente enrola a nossa língua, não é? Recite com os colegas bem rápido o trava-língua e veja o que acontece. Você vai recitar junto com o papai, com a mamãe ou quem estiver com você em casa. Tenta falar várias vezes e rápido para ver o que acontece. Número 3. Qual é a letra que mais se repete no trava-língua? Vou ler de novo, ó. O rato roeu a roupa do rei de... Já errei, ó. O rato roeu a rica roupa do rei de Roma. A rainha raivosa rasgou o resto e depois resolveu reemendar. Qual foi a letra que mais se repetiu? Quem falou a letra R, acertou. No trava-língua, a roupa do rei passa por algumas mudanças. Quais foram essas mudanças? Primeiro, a roupa foi o quê? Primeiro, ela foi rasgada. Primeiro, ela foi roída. Depois, ela foi rasgada. E depois, ela foi remendada. Não foi? Ela passou por três mudanças, ó. Roída, rasgada e remendada. O que significa remendar a roupa? Vocês sabem o que significa? Remendar a roupa significa costurar a roupa em cima de outro tecido, tá? Quando rasga ali a nossa roupa, não tem como a gente costurar ali. A gente coloca outro tecido por cima e costura, ok? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para a página 85. Registre com desenhos o que acontece no trava-língua. No primeiro verso, o que acontece no primeiro verso? A gente sabe que cada linha de um texto, né, se chama verso. Então, vocês vão ver no primeiro verso o que aconteceu. O rato roeu a rica roupa do rei de Roma, não é? E no segundo verso? A rainha raivosa rasgou o resto e depois resolveu remendar. Então, vocês vão desenhar o que aconteceu no primeiro verso e depois o que aconteceu no segundo verso. Agora, número 2, junte a letra R com as vogais e forme sílabas. Em seguida, escreva palavras que comecem com cada uma delas. Quem tiver dificuldade, pode pedir ajuda ao papai ou à mamãe, ok? Para formar palavrinhas. Então, vocês vão juntar a consoante R com a vogal E. Qual é o som que faz? R, ré. A consoante R com a vogal A. R, a consoante R com a vogal O. R, a consoante R com a vogal U. R, já está aqui. E a consoante R com a vogal I. R, depois vocês vão escrever palavrinhas que iniciam com essas sílabas. Com ré, com ra, com ru e com ri, porque com ró já está aqui, ok? Na página 86, número 3, vamos ver o que está pedindo para fazer. As palavras rato e rainha foram escritas de modos diferentes. Pinte de vermelho todas as palavras rainha e de verde as palavras rato. Então, elas foram escritas com letras diferentes. Vocês vão pintar todas as palavras rainha de vermelho e todas as palavras rato de verde, ok? No número 4, o quadro a seguir apresenta palavras, números e sinais gráficos. Localize os sinais gráficos e contornos. Contornar significa circular. Então, aqui tem palavras, ó, roeu, rei, roupa e rato. Tem números, número 10, número 7 e número 3. E tem os sinais gráficos. Quais são os sinais gráficos, ó? O sinal de mais e de menos, o arroba, sinal de diferente, sinal de porcentagem e o ponto de interrogação. Então, esses são os sinais gráficos. No número 5, vocês vão completar os desenhos com as sílabas ra, re, ri, ro e ru. Então, aqui tem um robô, tem um rio, relógio, rua e rainha. Vocês vão completar com ra, re, ri, ro e ru. A página 87 tem uma produção de texto, mas é uma produção de texto diferente. Vamos lá, ó. Com a ajuda do professor, leia o trava-língua decifrando os desenhos. Então, no lugar dos desenhos, nós vamos falar o nome do desenho. Aqui, é um trava-língua também, ó. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro, o sapo batendo o pato e o pato soltando vento, ok? Aí, quando chegar lá embaixo, vocês vão copiar esse trava-língua, substituindo o desenho pelo seu nome. Depois, nós vamos fazer esse sapinho dentro do saquinho, tá? Então, vamos lá, pessoal. Na página 88, pediu assim. Consulte o quadro de palavras e escreva o nome de cada imagem. As palavras são fada, fita, arara, pera, rosa e régua. Então, vocês vão escrever as palavras embaixo de cada desenho, tá? Os desenhos são, ó, fada, fita, rosa, arara, pera e régua. No número 2, pedi pra vocês contornarem as palavras que começam com vogal. As vogais são A, E, I, O e U. Então, vocês vão circular somente as palavras que iniciam com vogal. As palavras que estão no quadro são aranha, jarra, olha, arranha, sapo e vento. Tchau. Tchau.